Nossa, nossa, se você me matar Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delicia, delicia, se você me matar Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Se eu não aluno na balada A galera começou a dançar E pra sua menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Nossa, nossa, se você me matar Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delicia, delicia, se você me matar Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delicia, delicia, se você me matar Se eu não aluno na balada A galera começou a dançar E pra sua menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Nossa, nossa, se você me matar Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delicia, 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 se você me matar Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delicia, 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 se você me matar Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Amigo, 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 amigo Amém. 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 Amém.